Aplausos 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 Bem-vindos, bem-vindos à segunda parte, a Especial Casa dos Segredos. Vamos lá, correr para o confessionário, onde o Bruno passou o intervalo inteiro com a Joana. Já lhe deve ter atirado com as fero-monas vegetais todas para cima, e a rapariga deve estar ali, não sei como, portanto é melhor ligar-me. Vamos lá, vamos lá. Joana, olá! 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 Já estou de montada. Oh Jora, sabe porquê que eu a chamei? E também antes chamei a Jéssica. Porque quando vi o Marco, Bruno Paulo, a cantar consigo e com a Jéssica, vocês eram os brunetes, quis saber se o coração maravilhoso do Bruno de facto estava a pender mais para a loura ou para a morena. É sim, eu acho que as morenas são sempre mais quentes, não é? Mas o coração do Bruninho pende para todas as mulheres desta casa. Mas oh Bruno, tem dois amores, querido. Tenho dois amores, quem sabe, mas eu prefiro aqui a Juninha. Será? Claro. Eu não sei, não sei. Isso é por eu estar aqui, isso é por eu estar aqui. Não, não parece. O que eu ia dizer é que não cantei outra vez, por favor, porque merecem o troféu, gargantinhas e famadas. Foi uma coisa horrível, vocês abrirem a boca e não se taparmos os ouvidos. Não cantem. Ai que amor. Foi horrível, foi horrível. Agora, na verdade, não é por estar aí, Jora, porque eu lembro-me, quando a voz pediu três qualidades, também pediu defeitos, há o Bruno, ele diz, oh Joana, tu és pequenina, gosto de minhas pequeninas, és morena, gosto do bronze dela, gosto do sorriso dela, gosto de tudo em ti, enfim. Era capaz de repetir isto tudo, Bruno? Claro. Então repita lá. Joana, adoro a tua pele morena, adoro o teu sorriso e adoro o facto de seres pequenina, acho fofinho. Obrigada. Ah, tão bonito. Portanto, Bruno, o Bruno estava a tirar o barro à parede a ver se pegava. E agora voltou, eu dou-lhe uma ajudinha, não é? Claro. Acha que está a pegar? Ainda está-me a deixar sem palavras. Eu ou o Bruno? Não, os dois. Então, então. Era... Acha que pega, Joana? Não, o Bruno é o nosso rei, mas... Mas? Prefere o clubeu. Não, eu tenho o meu coração preenchido com os meus pais e com os meus amigos. Oh, Joana, olha que ninguém acredita. Além do mais, querida, acho muito bem que goste dos seus papás e dos seus amigos, mas era um desperdício se não arranjasse o meu morado, assim, quiçá, como o Bruno. Ah, eu vi que ele, no outro dia, lhe ofereceu um balão em forma de coração. Ah, sim, claro. O Bruno é um querido. Foi tão querido. Então, e se ele lhe oferecesse o próprio coração? Como é que fazia? Rebentava com ele como se fosse um balão? Ou... Ou... Não, eu já tenho o coração do Bruno aqui dentro. Tem. Tem. E de todos os da casa, portanto, é por isso é que tem um peito grande. Não, giro. Sim, sim, sim. Diga qualquer coisa. Todos não, alguns, alguns. Alguns. Bruno, acha mesmo que a Joana tem hipóteses com a Joana? Já tem o coração? O coração dela também já bate no seu peito? Já bote-se forte cá dentro? Ah, eu tive agora uma visão de fã. Já bote-se forte cá dentro. Sim. Não, a Joana é uma menina especial. É especial, mas faz olhinhos à Joana ou não faz, Bruno? Claro que faz, se elas sabem isso. Mas resta saber se ela olha ou se ela faz de conta que não olha. Vê. Claro que ela olha e vê, ela sabe. Sabe? Joana? Eu sei. Sabe? Sei, mas o Bruno faz para mim e... Então se eu lhe pedir sem namoro, peça lá a pequena namoro. Ah, entre. Ah, Bruno, vá lá. Não, por aí não, não entre por aí, Teresa. Não, eu não entre por aí, você é que tem que entrar por aí, que senão isso nunca mais anda, vá. Não, 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 nada disso. Não? Não. Tem um beijinho, quer dar? Posso dar. E aonde? Pode ser na testa. É, lá, isso não foi a meio da cabeça, isso não foi na testa. Joana quer beijar o Bruno? Ai, valha-me Deus, que eu pensei que era agora. Não, não, não. É sim, é do respeito. Claro. Eu vi, você tapou-lhe a boca que era para não descair, foi isso, Bruno? Não, não foi nada, foi só para ajeitar. Não, não, não. Foi para ajeitar. Mas, ó Bruno, desculpe lá, você costuma dar beijos assim, agarra-nas pequenas assim pela boca e anda cá quando não... É, bem lambas como deve ser. Outra vez no meio da cabeça, isto não vai longe. Você disse, Bruno, no outro dia quando falámos, você disse que adora a Rita Pereira porque ela dá-lhe cabo da cabeça, por ser uma mornaça latina. A Joana também é uma mornaça latina. Também tem vontade, assim, de lhe afinfar nos peron pomperos. Não, a Rita dá-me 10 a 0. Está bem, mas mesmo assim, a Rita está longe e você está perto. Tem vontade, Bruno, de afinfar nos peron pomperos aí na Joana? Não, isso são conversas, não é para se ter aqui, para morder. Aqui no concessionário ou aqui na casa? Não, aqui na casa, isso não é conversas para aqui. Não? Então porquê que estou de bondade? É em símbolo da nossa amizade. Claro. Ai, meu Deus, temos outra mentirosa. Disfarçadona. Pode ser símbolo da amizade, mas olha que os amigos não se dão a mão assim, querida. Dá. Dá-se, dá-se. Dá-se, então não se dá. Bom, bom. E ele estava nervoso e eu estava aqui a ajudá-lo a acalmar-se um bocadinho. Ai, estou nervoso que o rapaz é, ó Bruno. Estava nervoso. Mais ou menos. Mais ou menos. Estava tenso, estava tenso. Estava tenso, pois estava. Agora, não queremos que fique mais tenso. Queremos que largue a Joana aí no concessionário e saia. Ok, posso só dizer uma coisa? Não, não sei, só se for gira. Uma coisa gira, pode ser. É, gira, é giro. Queria mandar um beijinho para os meus pais e queria dizer, mana, eu amo-te. Ah, isso é giro. Obrigada, Bruno. De nada.